Música 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 Ou será que virá? O Unipenho não se derrubou, arrasou Eu acho que eu tô tomando um pouco Você fez pra ficar louca, cadê ele? O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão São dez pra mim na roca, mas é tudo que eu posso mirar O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão O Unipenho no meu peito, num pedido bate com a chão Que virá Será Ai do meu povo